Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um delicioso e super fofinho bolo de laranja. Uau, galera, fica sensacional. Vamos precisar de 250 ml de suco de laranja, raspas de casca de duas laranjas. Pessoal, só a parte de fora da casca, ok? A parte mais laranjinha. A parte de dentro, aquela mais branquinha, nós não vamos usar porque senão ela amarga a receita. 3 quartos de uma xícara de óleo ou 200 ml de óleo. 4 ovos, uma xícara e meia de açúcar ou 250 gramas. Uma colher de sopa cheia de fermento em pó para bolo. E 3 xícaras de farinha de trigo ou 370 gramas de farinha de trigo, ok? Ok, pessoal, então vamos ao modo de preparo. Para isso, vamos precisar aqui de um liquidificador. Eu vou começar aqui pelo suco de laranja, os ovos, o óleo e o açúcar. Agora vamos bater tudo. Legal! Galera, agora nós vamos acrescentar a farinha em duas vezes, ok? Caso o seu liquidificador não seja tão potente, eu aconselho você a fazer ele na mão. Então, vamos acrescentar a farinha aqui em duas vezes. Vou colocar metade, vou bater e depois eu vou colocar a outra metade e vou bater de novo. Vamos lá? Vou dar uma misturadinha aqui com a colher, para poder ajudar aqui o nosso amigo liquidificador. E vamos bater. Ok, então agora vamos colocar a outra metade. E vamos bater de novo. Está pronta aqui a massa do nosso bolo. Então agora, vamos precisar aqui de um recipiente, ok? Ok, vamos acrescentar aqui o nosso fermento e vamos mexer lentamente para o fermento incorporar na massa, ok? Acrescenta aqui agora, então, as raspas da casca de laranja e vamos mexer de novo. Eu vou usar aqui uma forma com um furo no meio, porém, pode ser a forma que você tiver aí em casa. Redonda, quadrada, com furo no meio ou sem furo, não tem problema. E vamos untar ela com óleo e farinha, beleza? Eu vou colocar só uma gotinha de óleo. Com a ajuda aqui de um pincelzinho, eu vou espalhar todo o óleo aqui na nossa forma. Agora só um pouquinho de farinha, ok? Olha só. Agora é só ir girando a forminha aqui e batendo ela, ó. Eu vou acrescentar aqui a massa do nosso bolo, ok? Então agora vamos levar o nosso bolo para o forno, tá legal? O forno já está ligado, ok? Então pré-aquecido, ok? A 180 graus por, no mínimo, 40 minutos, ok? Ou até você espetar aqui uma faquinha e ela sair sequinha, tá legal? Então vamos levar para o forno. Olha só, pessoal, que maravilha! Ah, o perfume dele, nossa! É encantador e fica pela casa toda. Galera, bolinho de laranja fresquinho, quentinho, perfumado. Então vamos desenformar ele aqui, ó. Tcharam! Uau! Galera, olha que maravilha! Não, não, fala a verdade, olha isso! Olha isso, ó! Perfumado, gente! Que maravilha! Dá vontade de já comer tudo assim mesmo, já? Não, não, vamos cortar, né? Gente, olha que maravilha! Olha como ele fica fofinho! Olha isso! Nossa! Ainda tem uns pedacinhos de laranja aqui, ó! Uau! Pessoal, olha isso! Então é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e caso você realmente gostou, deixa uma curtida aqui embaixo para me ajudar a divulgar. Galera, se inscreve no canal para não perder as próximas receitas. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!